Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal, lá no Instagram é arrobaloft do Gui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô segurando a mão, usando a câmera frontal aqui, já tá tripé tudo programadinho ali e tal, pra mostrar pra vocês o jogo de cozinha do tapete Cronos que eu fiz, da Luisa de Lug. Então vou mostrar pra vocês aqui, vou posicionar a câmera, vou posicionar o celular no tripé e vou mostrar todas as informações pra vocês em relação a peso, tamanho e o quanto que eu vou vender. E aí são sugestões de preço de venda, tá? De acordo com aqui onde eu moro em Uberlândia. Então bora lá pra mais um vídeo, acho que eu tô ansioso aqui pra mostrar logo pra vocês que lindo que ficou esse jogo de cozinha. E assim, eu já tive, só pra completar aqui, fiz ele, coloquei no meu status do WhatsApp e mais do que imediatamente eu já consegui vender outro jogo. E aí eu vou tentar fazendo em outras cores depois um terceiro jogo pra me deixar aqui na pronta entrega. Bora lá, let's go, vamos que vamos! Oi gente, bora lá, olha só, tô aqui, tô com um tapetinho só pronto e olha essas cores, olha que lindo que já ficou. Então tem aqui o segundo tapete, olha, que eu tô aqui super mega hiper apaixonado, olha que lindo esse resultado. E aí tô com a passadeira aqui, que ainda falta um arrematezinho só e ela ficou gigante, não dá né? Aqui é metade, olha, metade da passadeira. Olha que linda que ficou. E aí tá gigante, tá enorme. Vou mostrar aqui agora tudo pra vocês o que que aconteceu. Então, olha só, tô aqui com esse tapete pequeno. Eu utilizei aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Utilizei aqui o Eco Brasil 02, que é o eco preto, tá? A cor preto. Tô utilizando aqui o Eco Brasil 47, cadê ele aqui, ó, o castanho, tá bom? Que é essa cor aqui. E tô utilizando o Soberano Cru, cor cru. Então, foram as três cores que eu utilizei. Aqui, olha, no comprimento do meu tapete, deu em torno de 77, 78. Quando eu coloco ele bem certinho no chão, ele chega aqui ao 78. Então, passa aqui, ó, do 77, chega lá no 78. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês certinho aqui. E aí, ficou uma excelente medida aqui no comprimento e aqui na largura ficou com 50 centímetros. Mesma coisa, quando a gente ajeita o tapete, bonitinho, chega aqui tranquilamente aos 50 centímetros, tá bom? Então, ele ficou aqui com a medida aproximada de 77, 78 por 50, tá? E pesando aproximadamente 490 gramas cada um desses tapetes. Vai bastante barbante, né? Por conta do bico russo aqui, por todo o esquema. Porque, querendo ou não, um tapete todo confeccionado em bloquinhos, ele é um tapete fechado, tá? Então, vai uma quantidade bacana de barbante, mas fica com o fio 6 que eu utilizei aqui. Fica um excelente peso no chão. É um tapete que não vai embolar no pé, que fica um bom peso. Fica bem estruturado por conta de ser confeccionado em bloquinhos. Então, pode arriscar aí. A passadeira, gente, ela ficou aqui, né, também com... Eu não vou conseguir abrir toda ela aqui. Ela ficou aqui, olha, com 50 centímetros de largura e o comprimento total dela com 1,58. A cliente, ela pediu com 1,50. Só que aqui, ó, como eu segui o passo a passo da Luisa de Lug, em relação à quantidade de carreiras que a gente faz aqui, que são 8 carreiras. E aqui também no meio, olha, esse quadrado central aqui com 10 voltas. Então, eu cheguei aqui num paradigma, né? Eu não conseguia chegar a 1,50 certinho. Porque se eu tirar esse desenho aqui, olha, eu de cara já perco mais ou menos uns 15 centímetros. De um lado e do outro. Porque aí eu tenho que tirar... Se eu tiro desse lado, eu tiro do outro. Então, eu perco 30 centímetros de tapete. Aqui ficou com mais ou menos uns 60, né, uns 58. Vamos colocar uns 60. Menos 30, ele ficaria com uns 30. Então, ele sempre aumenta aqui no meu ponto de 30 em 30 centímetros. Ou diminui de 30 em 30. Então, aqui fica essa sugestão, né, de vocês fazerem o tapete menor. Ver quanto que fica essa medida. E aí vocês entenderem o que vocês querem. Quem vai acrescentar de um lado e do outro aqui, né. Toda vez que vocês forem aumentar, vamos supor, a próxima cor aqui agora seria o preto. Aqui, ó, a mesma coisa, olha lá, ó. Aqui, às vezes, até ficou menor, ó, 14, tá vendo? Então, se aumenta 14 daqui, aumenta 14 do outro lado. Então, esse tapete já cresce 28 centímetros, tá? E aí, é onde vocês vão fazendo o cálculo. Porque ainda tem mais essa parte do bico aqui. Mas não precisa, tá, ó. No meu ponto aqui, essa parte do bico ficou com mais ou menos 9 centímetros. Então, ó, 9 daqui e 9 de cá. Então, é isso que vocês têm que entender pro tapete. A minha passadeira, então, ficou com uns 58. Total dela, uns 58 por 50 centímetros de largura, tá? E ela ficou pesando 1,20 kg. Toda a passadeira ficou pesando 1,20 kg. Eu não pesei cores separadas. O quanto que eu gastei de preto, o quanto que eu gastei de castanho, o quanto que eu gastei de cru. Eu fiz aqui, né, foi, era a primeira vez que eu fiz a videoaula. Então, eu queria acelerar, fazer o quanto antes. Pra gravar aqui e trazer pra vocês. Então, ficou com 1,20 kg, 490, 490. O total que eu gastei aqui de barbante foram 2 kg, tá bom? E aí, foi isso que eu gastei aqui no jogo completo. Num próximo momento que eu for fazer de novo. E aí, eu peço as cores separadas. E trago uma nova resenha pra vocês com mais informações, tá? Eu vou passar pro lado de trás da câmera e mostrar aqui as anotações que eu fiz pra vocês. Combinado? Bora lá? Olha só. Então, eu tô aqui. Tapete Cronos, lá da Luísa de Lug. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro passo a passo, tá? Eu fiz com o bico russo. Então, eu vou deixar o link pro tapete que ela ensina, que é a passadeira, com o bico russo. Tá bom? O tapete menor, então, 490 gramas. Foram 2. A passadeira, 1.020 gramas. 1,20 kg, tá? Total, então, 2.000 gramas. 2 kg. 25 reais o quilo aqui, mais ou menos, na cidade. Então, 25 vezes 2, 50 reais de material, tá bom? Mão de obra, até notei aqui, ó. O salário mínimo hoje tá em torno aqui de 1.100 reais. Eu divido por quantidade de dias que eu trabalho. Em média, 25 dias no mês, 6 horas por dia. Então, eu tenho aqui o valor de hora de 7 e 33, 3, 3, 3, 3, 3. Arredondei pra 7 horas e 40 o valor da minha hora. Eu gastei aqui, nesse jogo completo, em média, 16 horas, tá bom? Então, foi mais ou menos aqui que eu demorei. O total do custo, juntando matéria-prima com mão de obra, 168,40. É impossível. Eu não posso vender esse jogo menos do que isso. E vocês vão ver que ele vale muito mais, tá? E aí, eu ponho aqui, ó. Pra me calcular o meu preço de venda, eu coloco algumas faixas de margem de lucro aqui. 10, 15, 20, 25, 30%. E eu calculo através dessa fórmula. Vou deixar a card aqui em cima, tá? Pra playlist, onde eu falo sobre cálculos, né? Fórmulas de calcular o preço de venda. Então, eu pego aqui o meu custo, que eu tive, 168,40. E divido por... Pega no celular e coloca. O custo que você teve, divide por... Abre parênteses. 100 menos a porcentagem que você quer ganhar. Coloca só o número. 30, 25, 20. Fecha parênteses. Aperta igual. Vezes 100. E aí, vocês vão encontrar o preço de venda, tá? Quando eu uso essa fórmula aqui, eu estou calculando essa margem de lucro em cima do preço da venda. Então, quando eu pegar esse valor aqui de venda e tirar os 10%, me sobra exatamente o valor do custo. Eu não tenho aqui nenhuma perda, tá? Então, vamos lá. 168,40 de custo. Se eu quiser ganhar 10% em cima, eu vou vender a 187,11. Arredondei por R$190,00. Se eu quiser ganhar 15%, 198,11. Arredondei pra R$200,00. Se eu quiser ganhar 20% em cima, R$210,00 e R$50,00. Arredondei pra R$210,00. Se eu quiser ganhar 25%, eu vou arredondar... Vai dar aqui R$224,00 e R$53,00 e eu arredondei pra R$225,00. Se eu quiser ganhar 30%, R$240,00 e R$57,00, eu arredondei pra R$240,00. Minha sugestão é que fique aqui, ó. Entre 25% e 30%, R$240,00. É um jogo que demanda bastante tempo, que você vai gastar uma boa quantidade de cores. Então, eu aconselho aqui R$240,00, tá? Até pra mais. Aí vocês precisam ver a realidade de vocês, né? O cliente que você atende, qual o poder aquisitivo. Se você tem aí já alguns diferenciais de poder parcelar, passar cartão. E aí facilitar a venda pra esse cliente. Porque quanto maior o preço, mais difícil fica de vender. Então, às vezes, se você tiver como parcelar pra ele, fizer dividido em duas vezes, três vezes, esse cliente pode se sentir motivado a comprar aí os seus jogos de tapete, tá bom? Então, a minha sugestão é que fique aqui, ó, em torno de R$240,00 esse jogo com três peças. São três grandes peças, tá? O tapete menor de R$78,00 por R$50,00. A minha passadeira, no meu caso, eu fiz ela com aumentos, tá? Eu segui a videoaula e aumentei mais um de cada lado. Um desenho desse aqui, ó, na passadeira. A Luísa Dilugue, ela fez até esse aqui. Eu aumentei mais um desenho, porque o meu ponto é bem diferente do dela. E aí, mais apertado, mais justo, e eu ainda precisava de uma medida menor. Se eu não me engano, no ponto dela, até esse desenho com o bico, ele ficou com R$1,38,00, tá? Então, eu precisei fazer mais um desenho, fazer o bico e tal, não sei o que, pra ficar com R$1,58,00. Aí, ficou com essa medida que eu precisava. E aí, se eu tivesse feito igual dela, o meu não daria R$1,38,00, eu daria uma medida menor, tá bom? E aí, então, ficou aqui essas informações. Eu utilizei o barbante Eco Brasil Castanha, pensei que foi o bege, mas foi o castanha, o Eco 47. Barbante Eco Brasil aqui, o preto, o Eco 02 e o Soberano Cru, tá? Então, minha sugestão, R$240,00. Aqui na minha cidade, hoje, em torno de R$25,00 o quilo do Eco Brasil. Eu gastei 2 quilos no total, demorei 16 horas. Então, quando eu vender, por exemplo, a R$240,00 aqui, esse tapete, R$50,00 eu volto pra minha caixinha de material. R$118,40,00, posso até arredondar pra R$120,00. Eu coloco no meu bolso, é meu salário. Então, aqui, R$120,00 com R$50,00, R$170,00. Pra R$240,00, falta mais R$70,00. Esse R$70,00 é o lucro. E aí, você decide o que vai fazer com esse R$70,00, essa diferença. Você pode colocar parte desse R$70,00, ele inteiro, no material. Você pode, dependendo como você esteja a sua vida, se você esteja com a quantidade de contas maior, tem alguma coisa pra vencer, você pode pegar e fazer como se fosse o seu salário. Ou você pode guardar esses R$70,00 e investi-los. Coloca aí, não sei qual conta que você tem, mas tem algumas contas digitais onde você guarda dinheiro e ele rende. Então, deixa ele guardado. Ou você faz aí, vai juntando pra poder comprar algum utensílio, material ou algum mobiliário específico pro seu ateliê. Tá bom? E aí, essas são decisões de cada um de nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É isso, né? Pra hoje. Então, esse lindo tapete aqui, que é o tapete Cronos. Eu fiz um jogo de cozinha, passadeira e dois tapetes. E a minha sugestão de venda pra vocês, no mínimo, R$240,00. Pode oscilar aqui, R$225,00 e tal. Mas, tenta aqui R$240,00. É um bom valor, é um preço justo, tá? Bora lá. Vamos que vamos. Então, é isso. Um abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.